Mano, o moto tá errado. Eu aqui quase dormindo em pé. Tô pronto. Tá pronto. Você vai rir. Para, pipoca! Tá com teta? Ela é assim, ó. E aí, galera? Começando aqui o quadro Piadocas. Vai ser eu e o Jam pra ver quem desafiou de quem ri primeiro. Então, ele conta a piada. Vocês já estão um pouco familiar com esse tipo de programa? Então, vamos ver, né? Quem vai ri primeiro, então. Peraí. Por quê, né? É, não vale. Ó, tudo cola até saco sacola. Legal. Legal, gostou muito. Por que a vaca entrou na água, piçoca? Não sei. Porque ela tava procurando peixe boi. Que merda, piada. Sabe por que a Caixa patrocina os jogos de vôlei? Não. Pra ajudar no sax. Faz sentido total. Eu acho que a gente é muito bom nesse jogo. O que que é grande e cheio de água? Minha cabeça. É. É a caixa d'água. Boa. Ele riu. Não. Riu. Se olhou pra baixo, riu. Se garra canta, a formiga trabalha. E o peixe faz o quê, Jean? O que que você faz todo dia? Pesca. Nada. Ah, tá. Boa. Vou tirar férias ano que vem, picoca. Tô precisando. Vai. Eu vou tirar ano que vem a Marjorie este ano. Este, é? Este, é. É. Ele tá rindo. Eu tô rindo o quê? Não pode fazer assim. Ué. Por que que a aranha é o animal mais carente do mundo? Essas têm que ser uma delas. Não sei. Como assim não sabe? Não sabe. Faz analogia. Não vem na cabeça. Eu sou burro. Porque ela é um aracnídeo. Mas você entendeu? Não, você não entendeu. Não, você não entendeu. Araque need you. Entendeu? Não. Mas e agora? O que a gente faz? Como é que tá meu braço, Jean? Minha aparência tá boa? Não. Eu vejo, eu olho pra sua cara e só vejo morte. Isso é? Sabe o que é ver? Não. Abaixa o seu. Não, isso não pode. Não pode ter palavrão. Por quê? Não pode ter palavrão. Ele tá me ofendendo. Desse nível pode. Você me chamou de cabeça de caixa d'água ali na beira. Não, mas cabeça de caixa d'água não é ofensivo. Ué. Só vamos experimentar. Senta aqui, pá. Só pra gente ver o que acontece. É teste. Só teste. Bete. Por que não é bom guardar um kid no freezer? Que é a minha ideia. Porque lá dentro ele esfirra. Tô rindo. Tô rindo. Isso não conta não. Ganhei. 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 O Ju que... O Ju que é o Magal. Foi o Ju que foi. Foi o Ju que foi. Isso não conta. Uh. A gente é de seu time, né? Isso não conta não. Foi o Ju que... Vem. Foi o Matosu. Boa, Matosu. Boa. A gente tá se acupando o dente ali. Isso não conta. Vitória. Isso não conta. Uh. Valeu, Ju. Isso não conta. Boa. Boa.